Música Aprovar hoje foi bem difícil Não consigo prestar atenção Eu só quero assistir Bebe meu anime favorito eu quero ver De qualquer forma a prova foi difícil Não decorei nada do que está no livro Eu sou apenas bom em esporte Porque não consigo caráter copo mole Espere jovem O qual motivo? É isso jovem Fico pensativo Espere jovem A resposta está no meu caminho Mesmo se eu em uma folha A resposta anotar Em um ano ou em dez anos o que vai mudar? O mundo que desenhei Dentro dos meus sonhos Algum dia irei voar nesse mundo Nada pode culpar o meu coração Afinal, nada tem razão Eu tenho certeza do que quero fazer Mas o meu futuro ainda não quero ver Mas os adultos só sabem mandar Querem que eu faça as coisas sem errar Espere jovem Espere jovem Você é lei É isso jovem Para chorar Espere jovem Qual resposta vai O que vamos apagar? Mesmo se eu me magoar Mesmo se eu chorar Mesmo se eu chorar Em dez segundos A minha resposta ainda não apareceu Nada que eu vejo posso chamar de meu Quanto tempo Terei que esperar Mesmo se eu encontrar Que diferença isso fará Em dez anos Em quinta anos O que vai mudar? Agora isso não faz o menos sentido Mas não quero acreditar Em destino Há muito tempo eu descobri Que eu sou o meu maior inimigo O mundo que desenhei Dentro dos meus sonhos Algum dia irei correr nesse mundo Ainda não sei como esse sonho vou alcançar Sem errar e me desesperar Alcançar sem me desesperar Ainda não sei como esse sonho vou fazer Música Transcrição e Legendas Pedro Negri